Eu amo spoiler, sabia? Oi gente, eu sou a Margarçada, Segredos Entre Amigas e hoje vamos falar sobre um tema que é tipo tipo, sabe? Spoiler. Pessoas amam, pessoas odeiam, pessoas não sabem o que é isso, a gente vai falar sobre isso hoje. O que é spoiler? É uma pessoa chegar pra você e te contar o que vai acontecer em uma parte de uma história, seja um livro, seja um filme, seja uma série, seja uma novela da Globo que você não sabe, aí você fica tipo, querida, seja uma série. Eu, no entanto, não fico assim. Eu amo spoiler, gente, eu amo que a pessoa me diga, ó tá, o pessoal vai morrer. Sempre que eu começo um livro, eu abro na última página para ler o que é que vai acontecer. Eu gosto de saber com quem é que o personagem principal vai ficar. Não, gente, eu gosto de saber o porquê que ele vai ficar com aquela pessoa. Então, eu saber com quem ele vai ficar me instiga a ir lá ler todo o livrinho pra saber porquê ele ficou com aquela pessoa. Ah, mas por que eu resolvi vir falar de spoiler pra vocês? A gente tava aqui conversando no grupo do WhatsApp, do blog, que se você quiser participar, só é você me chamar lá no Facebook por mensagem e deixar seu número que eu te coloco aqui no grupo e é muito divertido, tipo, horrores a gente rir aqui. Então, o pessoal tava falando sobre spoilers, né? Tem gente que odeia, tem gente que ama e aqui, agora eu vou ler pra vocês porquê é que as pessoas amam spoiler. Nossa, a Josiane, ela falou uma coisa aqui agora que é, tipo, muito verdade. A vida teria bem menos Radugans se soubéssemos alguns spoilers. Claro, cara, tipo, se soubesse o fim de Divergente, mas eu soube, então não fui um Radugan com o Red. Se eu não fosse pro cinema assistir o filme de Convergente e não soubesse que o fim era daqueles oito, eu acho que eu ia infartar no cinema. Se eu não soubesse, o quê? Deixa eu pensar outro spoiler muito bom. Ah, o que acontece no final de A Esperança. Cara, tipo, ele tem, tipo, um mini ataque. Se eu não soubesse de A Esperança inteiro, eu, tipo, ia ter um mini ataque. Se eu soubesse o que acontece no final, então eu iria ter um ataque muito grande. Então os spoilers são os necessários. São os necessários. São os necessários. São os necessários. Louca. Os spoilers são necessários, gente. A gente precisa de spoilers para sobreviver. Spoiler é vida. O Israel disse, Bom, eu adoro spoilers porque eu sou ansioso. Não aguento esperar ler tantas páginas para saber algo. Realmente, tô contigo, Israel. Tipo, pra que a gente precisa esperar, tipo, 300 páginas pra saber o que vai acontecer? Se a gente pode abrir a última e saber? Gente, desnecessário. Desnecessário essa angústia no coração, essa coisa. Ontem eu tava lendo um livro que eu li em duas horas e que foi resenha dessa segunda-feira antes que aconteça. E eu peguei e aí eu li a última página, obviamente, porque, tipo, se eu não lesse a última página eu não seria eu. Então eu fui lá ler a última página e eu vi, eu falei, Caraca, o que foi isso aqui? O que que está acontecendo? Alguém me explica. Então eu fui ler o livro todo porque eu fiquei muito curiosa por causa da última página, gente. Eu devorei o livro pra saber como chegou naquela última página, por que que aquilo tava acontecendo? Tava... Aí eu tive que ler pra saber, entendeu? Aí me deixou o que? Mais curiosa para ler o livro. Pois eu sabia do final do livro. Então, minha curiosidade, não parte do eu não saber, parte do eu saber pra saber como chegou naquilo. Deu pra entender? Deu pra capixar e capixou, né? Tanto que Rang, que é a série que eu tô assistindo, eu já fui procurar detalhes, ainda não achei, ninguém me deu spoiler. Tô altamente chateada. Eu filmei também que eu quero ler que eu já descobri o spoiler e já posso assistir. Um filme que eu quero ler. Um filme aí também que eu quero assistir que eu já descobri o spoiler e então agora eu já posso assistir. Porque antes eu só ia assistir se terminasse do jeito que eu queria. Senão eu não ia assistir porque eu sou dessas também. Gente, quem não gosta de spoiler aí? Levanta a mão. Alguém levantou? Você levantou a mão aí? Comente. Por que você não gosta de spoiler, meu querido? Porque eu quero entender. É a mesma coisa do biscoito e da bolacha. Não entendo, não compreendo. Então você, por favor, coloque aqui nos comentários. Eu não gosto de spoiler por isso, isso, isso e isso. Eu tenho uma colega de trabalho que ela não suporta nem que eu fale olha e vai acontecer. Tipo, eu começo a falar e ela não quer saber. Aí eu... Tá bom, né, querida? Tá bom, querida. Depois não vem a platizar pra mim. Eu não acredito que isso está acontecendo. E ela vem a platizar pra mim e fala eu não acredito que é eu. E você já... Ela não quer saber. Ela fica morrendo. Morrendo mil mortes, gente. Não precisava. Ela poderia saber já. Entendeu? Eu gosto de saber das coisas. Eu gosto de chegar, ó. Me conte, amiga. Me conte. A autora vem aqui. Vamos conversar. Sente aqui. Do meu ladinho. Me conte como é que isso vai terminar. Para eu saber se vale a pena. Olha o barulhado passando pela parede coisa mais escuta. Mas enfim, gente, esse vídeo é pra falar sempre o spoiler liberta, tá? Ame spoiler hashtag. Por favor. Porque spoiler... Spoiler. Não quebra corações. Spoiler, une corações. Tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que vocês agora amem spoiler. Porque spoiler é muito bom. Se você gostou do meu joinha aqui embaixo se inscreve no canal do blog para não perder mais nenhuma das nossas atualizações. Segue a gente em todas as nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Snapchat, arroba Segredos Amigas e no Facebook é facebook.com barra Segredos Entre Amigas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.